Opel Corsa O Opel Corsa Branco é um veículo que sobe montanhas. Tração a todas as rodas, estabilização nas curvas, espaçamento ilimitado na bagageira onde pode colocar sacos-cama, colchonetes e extensões, para as suas férias no campo ou para as mudanças. Nunca vais chegar tarde aos seus compromissos, pois possui um mostrador digital das horas, da data e da temperatura. Totalmente ajustáveis. Com uma direção insistida, para o deixar mais forte e em forma. Auxílio do GPS manual, incorporado no volante, com todas as estradas atualizadas, para visualizar e conduzir em simultâneo. Ar-condicionado natural, biodegradável, 100% amigo do ambiente e aprovado pela Organização Mundial de Habitáculos Motorizados. Anda tanto no Alcatrão como na Terra Batida, onde pode aproveitar para momentos radicais e de maior turismo. As suas linhas curvilíneas tornam este veículo mais ergonómico, aerodinâmico e um regalo para os olhos. Mas toda a gente sabe que o que importa é o interior. Com um apoio para segurar o capô, pode ver o seu magnífico motor. Mas não é só o Opel Corsa que precisa de alimento. Os seus ocupantes podem também desfrutar de uma bela refeição no seu destino de eleição. Inclui também um sistema de hidratação, para que o seu carro não sobreaqueça o planeta. Com o Opel Corsa Branco, passe por cima de qualquer desafio na sua vida. Corsa! 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 Branco! 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 GOOOOOO!